Bom dia, bom dia pessoal, tô aqui de volta, nunca mais a gente tinha se falado aqui, e hoje é dia da gente fazer agradecimentos e também poder prestar alguns esclarecimentos aí sobre nossos últimos dias. Quero agradecer quem já tá entrando, e é pra falar também da minha situação de saúde, eu que sempre, como homem público, sempre eu preferi trabalhar dando muita transparência pra tudo aquilo que eu passo, porque eu acho que é o que todo mundo espera, sem contar que com isso a gente recebe muita energia positiva, a gente recebe muitas orações e isso tudo ajuda bastante. Bastante. E pra eu poder começar a falar sobre a minha situação de saúde, a gente tem que resgatar um pouquinho como foi que começou. Quando deu o segundo turno, na eleição de São Luís, eu tive, eu não me senti bem, aí eu fui pro médico. Eu fui pro médico, eu tava achando até que era Covid de novo, só que aí a médica disse, não, não é Covid coisa nenhuma, como tu tá com dor de barriga, com dor no corpo, com não sei o que, com febre, bora fazer aqui uma tomografia de abdômen. Eu acho que é só uma virose, mas bora fazer uma tomografia. E assim eu fiz a tomografia, isso lá em novembro do ano passado ainda, em pleno segundo turno. Quando saíram os resultados dos exames, a médica disse, Olha, você só tá com uma virose, não tem nada, mas tem um cisto aqui no teu rim direito. E vão me investigar o que é isso. Pela tomografia apareceu que era um cisto Bosniak 2, que portanto não era de tanta gravidade, mas a confirmar. No dia seguinte de manhã eu fiz uma urorressonância, já um exame mais específico pra descobrir o que de fato era aquele rim, era aquele cisto. E já no segundo exame já não deu mais que era um cisto Bosniak 2. Já apareceu o que era um cisto Bosniak 3. E esse sim, caso de internação cirúrgica. Fiz a cirurgia no dia 11 de dezembro, gravei o dia porque foi um dia depois do aniversário de Tereza, minha esposa. E aí eu gravei bem, fiz aqui em São Luís. Um monte de gente dizendo, ah, vai pra São Paulo, vai fazer o exame em São Paulo. Eu digo, não, vou fazer a cirurgia aqui em São Luís. Quero agradecer ao doutor Calixto, toda a equipe dele que conduziu a cirurgia. E graças a Deus a cirurgia deu tudo certo. Como é que é a cirurgia? Tem um cisto no teu rim, tu corta um pedaço do rim que sai com cisto e tudo. Aí tu costura o rim que sobrou. A gente tem dois rins, todo mundo, apesar de que eu sou advogado, essa é a minha visão jurídica da coisa. A gente tem dois rins, tu pode viver até só com um. No meu caso foi preciso cortar um pedaço de um. Bem menos que a metade de um. 5% talvez do rim, que aí saiu o cisto todo. Só que depois do cisto, meus amigos, aí ele foi pra biópsia, pra poder verificar. E eu só tive acesso. Então a cirurgia foi conclusiva. Cortou-se o pedaço do rim, nefrectomia eu acho que é o nome da cirurgia. Cortou o pedaço do rim, tirou o cisto e costurou tudo direitinho. Eu já tô com um mês, já voltei a fazer atividade física. E graças a Deus a cirurgia foi um sucesso. Só que no dia 5 de janeiro, saiu o resultado da biópsia. E aquilo que era um cisto, na verdade não era um cisto. Eu não esqueço, na hora que eu olhei, é escrito carcinoma. É carcinoma de células claras. E é isso mesmo. Era um tumor. Câncer. Tenho um susto do tamanho do mundo sem entender aquele negócio, porque tu tá bom, saudável, sem sentir nada. E de repente tu descobre que tu tá com câncer. Ele tinha 0,7 centímetros, isso já na biópsia, já verificando depois. Ele tinha 0,7 centímetros. O cisto em si era um pouquinho maior. Ele tinha mais de dois. Era do tamanho mais ou menos de uma bola de pingue-pongue no rim. E esse outro era um pouquinho maior. Mas na hora que eu li carcinoma de células claras, eu fiquei sem entender o que era. E aí eu liguei pro meu urologista, doutor Calixto, e ele disse, não, de fato era um tumor, mas a cirurgia foi conclusiva. Nós cortamos absolutamente tudo que tinha e o tumor foi todo embora. E aí eu fui olhar com calma o resultado da biópsia, de fato. E o resultado da biópsia dizia que esse tumor tá na fase muito inicial, muito mesmo. Ele tinha 0,7 centímetros apenas. Ele é um grau histológico 1, que, portanto, é o de menor gravidade. Tinha lá que os sarcamotoides não foram detectados, portanto, não teve nada mais grave. E sem invasão angiolinfática, ou seja, o tumor, o rim, a peste cancerígena lá, não invadiu as veias, ela não se espalhou, e que na cirurgia as margens ficaram livres. Portanto, aquilo que foi cortado do rim, que levou o tumor, me deixou curado desse câncer, curado desse tumor maligno, mas que ele foi 100% extraído da gente com muito sucesso. E aí eu tô falando isso hoje, só agora, no finalzinho do mês, depois que eu fiz, refiz os exames, laboratório, outros médicos olhando, mas só agora que eu pude confirmar, então, isso. De fato, era câncer, não era um cisto, era um tumor, mas que foi 100% retirado e que, nesse momento, não exige absolutamente nenhum tratamento complementar. Não precisa fazer quimioterapia, radioterapia, nada. Então, eu tive um câncer e tô curado. E eu vim compartilhar com vocês essa alegria aqui de passar por essa dificuldade, mas que, graças a Deus, esse desafio já passou. E aí, meus amigos, tem uma passagem da Bíblia que eu me lembrava direto quando isso estava acontecendo. Está lá em 1 Tessalonicense 5,18. 1 Tessalonicense 5,18. Eu sempre disse pra vocês que eu sou cristão e levo isso muito a sério. E lá em 1 Tessalonicense 5,18, Paulo escreve e ele diz o seguinte, em tudo dai graças. E é isso, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E é isso, meus amigos, eu tô vindo aqui pra falar isso. Olha que louco que a gente tem que agradecer a Deus por tudo que a gente passa. É impressionante. Eu tô aqui pra dizer, graças a Deus eu tive um câncer. Graças a Deus eu tô curado do câncer. E eu nunca imaginei que essa frase ia sair da minha boca. Graças a Deus porque eu tive um câncer. A gente tende a dar graça com aquilo que a gente ganha, com aquilo que a gente conquista, com objetivos, às vezes, materiais ou imateriais que sejam. Mas, normalmente, pelo que a gente ganha. Mas aqui não tá dizendo que é pra dar graça só quando a gente ganha alguma coisa. Aqui tá dizendo que é pra gente dar graça em tudo. É na coisa boa e na coisa ruim também que tu teve. E essa era a passagem que eu queria deixar pra todo mundo refletir um pouco. Em tudo dai graças. Em tudo a gente tem que dar graças a Deus. Isso casa muito com uma passagem que eu adoro, que diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando ele diz que nada vai te faltar, meus amigos, quer dizer nada mesmo. Quer dizer que tu vai ter saúde? Vai. Mas tu vai ter doença também. Tu vai ter alegria? Vai. Mas tu vai ter tristeza? Tu vai ter choro? Não se iluda. Quem é que diz que a vida do cristão não tem dificuldade? Tem, tem muitas. E mesmo assim, a gente tem que dar graças a Deus em tudo. Então eu tô vindo aqui pra poder compartilhar com vocês. A cirurgia que eu fiz foi absolutamente conclusiva. Foi retirado todo o tumor do meu rim direito. Eu já voltei a fazer minhas atividades normais. Tô trabalhando, tô fazendo atividade física. Zero de efeito colateral. Zero. Não sinto nada, não sentia nada. Tô 100% curado. E deixei essa passagem pra vocês. Em tudo dai graças. E quando eu falo em tudo dai graças, é importante também a gente ver dois versículos antes. Que ele diz o seguinte. Regozijai-vos sempre e orai sem cessar. Tá lá em 1 Tessalonicenses 5, 16, 17 e 18. O que que ele quer que a gente faça? 1. Regozijar-se sempre. Regozijar, meu amigo, significa se alegrar. Ficar alegre. Fique alegre com tudo. Eu falei pra uma outra pessoa, esse período, esse mês de janeiro, minha vida conturbada, refazendo exame, dificuldade, tensão, você sabendo que tem um câncer com 36 anos de idade. Não é normal ser histórico na família. Na minha família não tem esse histórico. E às vezes a gente não sabe o que a outra pessoa tá passando. Essa é a realidade. Tá aí. Então, mas regozijai-vos sempre. Ficar alegre sempre. E a melhor forma de fazer isso é fazendo adoração a Deus. A segunda recomendação é orar sem cessar. Orar e sem cessar. Orar, orar, oração, o tempo todo. Que é quando você faz essa comunhão com Deus. E o terceiro é em tudo da graça. Que aí é gratidão. E eu sou muito grato a Deus por isso que eu passei. E sou grato a Deus principalmente por ter essa percepção de que a gente tem que agradecer a Deus por tudo, absolutamente tudo que a gente passa. Eu quero chamar a atenção pra vocês que é que falam em adorar a Deus, regozijar, ser alegre. Fala em comunhão com Deus, orar. E fala em tudo da graça, gratidão. Só que nessa passagem tem três qualificadoras do lado de cada determinação dessa. Quando diz regozijai-vos, alegrai-vos, sempre. Não é às vezes. Não é quando tu tá bem. Não é quando tu tem saúde. Não é quando tu tem dinheiro no banco. Não é quando tu tá em paz. Não, é ser alegre sempre. É adorar a Deus sempre. Quando fala em orar, ele não diz só vai orar. Ele diz orar e sem cessar. O tempo todo. Sem parar. Por tudo. De manhã cedo, na hora do almoço, na hora que vai fazer uma reunião importante, na hora que tu chega em casa, oração sempre. E quando diz pra gente ser grato, não tá dizendo pra gente ser grato. Tá dizendo pra em tudo a gente ser grato. Então assim, são três qualificadoras importantíssimas que uma casa com a outra. Então regozijai-vos significa alegrar-se, alegrar-se com Deus e alegrar-se sempre. A segunda é orar sem cessar, o tempo todo, sempre, permanentemente. E a terceira é em tudo da graça. Em tudo. Pois eu aqui, meus amigos, eu tô aqui pra agradecer. Agradecer minha família, que ficou do meu lado o tempo todo. E sem eles, teria sido mais difícil passar por isso. agradecer aos amigos. Muita gente deu solidariedade, por mais reservado que eu tivesse mantido esse momento até aqui. E também agradecer aos profissionais de saúde que foram usados por Deus pra que essa cirurgia fosse um sucesso. Eu tive bastante acompanhamento. Agradecendo então a família, aos amigos, aos profissionais de saúde. E agradecer a Deus, meus amigos. Eu quero agradecer a Deus por esse livramento que ele me deu. Por isso que eu passei. 2020 foi um ano muito difícil pra mim. Vocês sabem, eu peguei Covid durante a campanha. Meu pai pegou Covid. Ficou 30 dias internado na UTI. Entre a vida e a morte. Foi muito difícil. Quando passa isso tudo, que aí a gente diz, vai voltar a vida ao normal, vem um cisto. Fazer a cirurgia, quando passa o cisto, não era um cisto. Era um tumor, era câncer. E eu tô aqui pra dizer, eu agradeço a Deus porque ele me deu um câncer. Poucas pessoas vão ter essa sensibilidade que tem que dizer isso pra Deus. Mas eu quero aqui agradecer a Deus. Agradeço porque ele me deu um câncer. Ele sabe o que faz. Eu agradeço porque foi no rim dos câncer que tu pode ter. É um dos menos agressíveis no rim. E que a cirurgia é a intervenção absolutamente suficiente. Eu agradeço a Deus por eu ter descoberto cedo. Eu descobri por acaso. Eu fui num médico com uma virose, com uma dor de barriga. E Deus permitiu que eu descobrisse cedo. E se eu tivesse descoberto tarde nessa vida de político doido que a gente leva de viagem, não sei o quê? E se eu tivesse descoberto tarde? Então agradeço a Deus por ter descoberto cedo. Agradeço a Deus pela cirurgia ter sido um sucesso. E agradeço a Deus porque hoje eu posso dizer que eu tô 100% curado e eu venci um câncer. Então era isso que eu queria compartilhar com vocês. Esse momento de alegria e pra encerrar mesmo desejando que vocês todos tenham um ótimo domingo abençoado, cheio de luz, de vida, de paz, de bênção. Eu quero só dizer pra vocês, meus amigos, Deus não dorme, Ele não descansa, Ele não descuida, Ele não vacila, Ele não falha, Ele não é homem pra mentir. Então Ele sempre tá cuidando da gente quando a gente nem imagina. Então eu tô aqui para dar graças a Deus porque eu venci o câncer. Obrigado, pessoal. Bom domingo a todos. Valeu! Tchau, 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 tchau.